Então, gente, vamos assar a polenta na fritadeira elétrica? Olha, quem me pergunta, gente, ela é, ó, ela é a Mundial, tá vendo? Mundial. Essa aqui é a 03, viu? Eu já, ó, eu já aqueci ela. Agora, vamos assar a polenta? Olha só, tá vendo? Essa polenta tá bem dura, viu, gente? Eu fiz ela bem dura e deixei na geladeira de um dia pro outro, hein? Foi assim que eu fiz, agora eu vou assar na fritadeira, tá vendo, ó? Ela já tá quente, já aqueci 10 minutos. Ela é assim, ó, pra quem nunca viu, ó, tá vendo, ó, ela é assim, ó. Esse cesto, ó, vai dentro dela. Gente, é muito prática isso aqui, viu, pra gente assar as coisas. Ó, tá vendo? Eu vou colocar isso aqui dentro. Colocar toda. Vai caber todos os pedaços. Ó, tá vendo, ó. Não tem nada de óleo, viu, gente? Não coloquei óleo, não. Não tem nada de óleo nessa polenta, hein? Agora eu vou colocar 20 minutos. Deixa eu limpar minha mão aqui, vou guardar o mapinho, ó. Tá vendo? 20 minutos. Aí quem me pergunta, também tá me perguntando se gasta muita energia. Gente, ela gasta energia, mas não gasta muito. Pelo menos essa aqui que eu tenho, eu não senti, eu... A diferença que subiu na minha conta de energia foi 3 reais a mais. Que eu tô gastando por mês. Depois eu comecei a usar ela. Pelo menos essa aqui. Agora, as outras marcas, eu já não posso falar pra vocês porque eu não sei. Mas essa aqui aumentou 3 reais a minha conta de energia. E eu uso ela direto, viu? Frango, bife também eu faço nela. A única coisa que ela não fica gostosa, gente, é fazer a melanesa. A melanesa, ela fica seca. Porque eu não gostei de fazer a melanesa. Mas fazer o bife grelhado aqui, assar frango, fica uma delícia. Tá bom? Ó, então eu vou deixar aqui a 20 minutos pra gente ver a nossa polenta. Vamos ver como é que vai ficar a polenta? A coxinha, gente, a coxinha que eu assei nela, o meu marido gostou. Mas eu, eu prefiro a coxinha frita. Meu marido e minha nora gostaram da coxinha assada. Mas eu gosto da coxinha frita, eu prefiro frita. Tá bom? Gente, olha. Falta 10 minutos, eu vou desligar. Pra mim já tá bom. Deixei 10 minutos, ó. Ó, vou mostrar pra vocês já já. Deixa eu pegar ali. Ó, gente, ó. Tá vendo, ó. Ela fica o quê? Ela fica crocante por fora. E por dentro? Por dentro ela fica, gente, ó. Ó. Sequinha. Sequinha por fora. Crocante por fora. E por dentro fica maciozinha. Vou cortar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela fica crocante por fora e macio por dentro. Assim que ela fica, ó. Tá vendo? Tá bem crocante por fora. Ó, por dentro. A fumacinha saindo. Tá vendo? Fica uma casquinha por fora e por dentro ela fica macia. Tá vendo? Olha que delícia, gente, ó. A casquinha dela por fora. E por dentro, ó. Maciozinha. Uma delícia, hein? Não é frita no óleo, porque se fritar no óleo vai encharcar. Então não encharca, tá vendo? Sem óleo. E fica muito bom, gente. Aí você vai me perguntar, posso fazer no forno? Pode. Vocês untam a assadeira e podem assar no forno também. Mas no forno, gente, vai olhando pra não queimar, tá? Aqui na fritadeira eu deixei, eu coloquei 20 minutos, né? Mas a hora que passou 10 minutos, eu já olhei pra mim e já tava bom. Então, eu gostei, eu gosto dela assim, ó. Tá vendo, ó? Olha que delícia, ó. Ó. Ela fica assim. Por fora, gente, é isso. Ela fica sequinha por fora, com casquinha. E por dentro ela fica molinha. Uma delícia mesmo, viu? Olha, tá aprovado. Eu tô adorando essa fritadeira aqui, gente. Tô gostando mesmo. Aqui em casa todo mundo tá gostando muito. É o que eu falei pra vocês. Eu fiz berinjela milanesa. Eu não gostei. Ficou seca. Agora, pra assar as coisas, gente, é maravilhosa. Kibe também fica muito bom. Aqueles kibinho. Aquele nuggets que eu fiz, eu assei aqui na frita. Eu fritei no óleo aquele dia, né? Mas depois, no outro dia, eu assei aqui. Ficou gostoso também. Mas, assim, coisa que é a milanesa, fica seca. Não fica gostoso não, sinceramente. Eu gostei sincera com vocês. Mas essas coisas, assim, pra assar, fica uma delícia. Mas só a milanesa que fica seca. Tá bom? Bom, gente, então essa foi a nossa dica de hoje. Porque tem amigas aí no canal que tem a fritadeira e fica me perguntando. Faz alguma coisa na fritadeira pra gente fazer? Testa alguma coisa. Então, eu resolvi testar a polenta. Então, vocês viram? Polenta assada na fritadeira. Ficou deliciosa. Aquela casquinha crocante. Crocante por fora e macia por dentro. Tá bom? Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dê um joinha. Se você não for inscrito no canal e entrou no canal, gente, se gostou também, tem bastante vídeos aí, tá? Entra no canal, clica em vídeos, que tem muito, já tem mais de 600 vídeos aí, viu? Muita receita, tá bom? Não só de fritadeira, fala receita mesmo, gente, tá bom? Bom, gente, então essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha, tá bom? Muito obrigado. Até mais, gente.